Fabrício Lino Márcio Padilha Vinícius Pereira Robson Ramos Eles são os ciclistas que vão representar Brasília e o Brasil na maior e mais importante competição da categoria o Tour de France A disputa envolve mais de 9 mil ciclistas de diversos países São mais de 3 mil quilômetros passando pelas principais cidades da França durante o mês de julho Para competir no trecho de 181 quilômetros a equipe de ciclistas do Distrito Federal treinou durante 6 meses para vencer o desafio subir Turmalé uma das maiores montanhas dos Pirineus Talvez a grande dificuldade para a gente é não ter trechos que eles têm lá para treinar ou seja, de montanhas realmente contínuas de 15, 20 quilômetros de subida que a gente não tem aqui em Brasília então a gente tem que adaptar o treinamento à nossa realidade Além do preparo físico para uma competição como essa é preciso ter uma bicicleta à altura A ideia é que você tenha o equipamento o mais leve possível bicicletas se possível de carbono os equipamentos também se possível de carbono rodas leves de preferência de preferência essas rodas que não sejam de perfil porque na montanha ela acaba pesando um pouquinho mais mas é uma roda interessante para pedalar no terreno plano E para os atletas brasilienses além de competir o importante é aprender e trazer as novidades do país que é considerado o berço do ciclismo A troca de experiência com outros profissionais conhecer produtos novos conhecer métodos de treinamento novos então nada melhor do que a gente ir na fonte para trazer inspiração e novidades para o Brasil A troca de experiência com outros para a gente ir na fonte 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 Obrigado.